É uma vez o termo, né? Uma vez o termo. Não, é uma vez o termo. Sem improviso, uma vez o termo. Solta, perdão. Tonto daquele jeito que fizemos a última vez? Uma vez. Essa vida não está. Na última vez nós fizemos o termo. Para fazer tradição. 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 É cheio de frio, caiu de frio. Eu não vou te contar essa coisa. Não vou te contar essa coisa. Amém. 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 Amém.